E agora vamos conversar com o comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Reinaldo, boa noite. Então, segundo você, o velho Brasil mostrou as caras numa decisão do TST envolvendo a Petrobras, né? É isso mesmo, Boris, boa noite. Gente, antes que eu entre nesta questão em particular, eu não vou resistir, porque a cada vez que eu ouço o noticiário a respeito, a minha indignação atinge um patamar que eu não consigo me calar. Não havia nada parecido com um campo de concentração na América, campos de trabalhos forçados ou campos de prisioneiros, desde o fim da Segunda Guerra, né? Agora o Donald Trump está nos oferecendo esse espetáculo grotesco. E eu lamento que muitas pessoas achem que tudo bem, ele está apenas cumprindo uma promessa de campanha e, afinal, a economia americana está indo tão bem que, então, tudo se justifica, né? Seria desnecessário lembrar que fascínoras, ao longo da história, também consertaram a economia de seus respectivos países. E o maior de todos eles foi quem fez o trabalho mais rapidamente na Alemanha. Todo mundo sabe de quem eu estou falando. Está comparando o Trump com o Hitler? Não. Só estou dizendo que o fato de o sujeito ter uma administração eventualmente eficiente na área econômica não faz dele um estadista, não faz dele um humanista, não faz dele nem mesmo alguém que deva ser considerado com distinção na espécie humana. Vamos voltar agora, agora sim, me perdoem o desabafo, a questão da Petrobras. Uma ação trabalhista de 51 mil funcionários, na verdade, é uma ação trabalhista movida por sindicatos que vão, pegam uma assinatura de 51 mil pessoas, não são 51 mil ações, pedindo lá uma indenização em razão de horas extras que não teriam sido pagas. Atenção, a Petrobras é conhecida por ser uma empresa que paga altos salários, que paga bons salários, em toda a escala de produção, mas uma ação trabalhista avançou, chegou ao TST, e o TST, Tribunal Superior do Trabalho, que já é uma excrescência, que nem deveria existir, porque se você tem alguma questão com a justiça, basta um tribunal como você não precisa ter um tribunal especial para isso, mas aqui no Brasil existe, aplicou uma multa a Petrobras de 17 bilhões de reais. 17 bilhões, 17 bilhões, duas vezes aquilo que se calcula que a Petrobras perdeu o prejuízo que teve com corrupção. Uma empresa que está em fase de recuperação, uma empresa que teve que entrar num processo de desinvestimento, de venda de ativos, para conseguir sair do buraco, por uma decisão dos senhores togados, com base numa legislação que não existe mais, vai e aplica uma multa desse tamanho, sem atentar para a razoabilidade, que é um dos fundamentos do direito no mundo inteiro. Há decisões que, por serem irrazoáveis, por conduzirem o país ou a empresa ao caos, não podem ser tomadas. Mas aqui, por 13 a 12, um voto de diferença, se tomou essa decisão. É claro que a Petrobras vai recorrer, e é claro que isso, em último caso, vai parar no Supremo, a se manter essa decisão. Mas notem, esse é o país que tinha de acabar. E, no entanto, infelizmente, eu escrevo isso na minha coluna na Folha hoje, como toda essa coisa da Lava Jato detonou o governo Temer, e ao detonar o governo Temer, detonou junto a o que eu chamo de agenda do centro, político, faz com que essas forças do atraso saiam do pântano ideológico e mostrem a cara. Então, um tribunal, cuja existência já é, do ponto de vista de uma sociedade democrática, aberta, livre, uma excrescência, aplique, segundo uma legislação que não existe mais, uma multa de 17 bilhões, que, evidentemente, causa um rombo brutal ser executada nos cofres de uma empresa que é, de resto, de economia mista, aplicando, sim, um prejuízo brutal ao principal acionista, que é o Estado brasileiro, mas também ao conjunto dos investidores. Então, este é o Brasil que precisava acabar. Quando a gente vê o resultado, por enquanto, das pesquisas eleitorais, infelizmente, este país do pântano é o que está triunfando na vontade do eleitor. É preciso fazer muita coisa errada, as forças políticas precisam fazer muita coisa errada para que a gente chegue a esse estágio miserável. Mas nele estamos. Fazer o quê? Bom fim de semana, juízo, sexta-feira, né? Pensa direitinho, camisinha, porque Deus não se mete nessas coisas. É isso aí. Tchau. Tchau, Reinaldo. Bom fim de semana.